Cérebro 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 Viagem 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 Pertencer 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 Costa 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 Solitário 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 Conversação 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 Preço 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Abençoe 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 Machucar 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 Cérebro Cérebro Viagem Viagem Pertencer Pertencer Costa Costa Solitário Solitário Conversação Conversação Preço Preço Em outro lugar Em outro lugar Abençoe Abençoe Machucar Machucar Aposta 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 Lidares Lidares Lidar Lidar Objetivo 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 Tender 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 Ativo 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 Ferro 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 Vaso Poder 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 Preguiçoso 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 Morto 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 Aposta Aposta Lidar 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 Objetivo 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 Tender 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 Ativo Ativos já tomado Ferro Vaso Vaso Poder Poder Preguiçoso Preguiçoso Morto Morto Departamento 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 Divisão Divisão Visão Visão Tempo 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 Romântico 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 Trovão 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 Planeta 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 Escalar 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 Discutir 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 Forno 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 Aldeia 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 Departamento Departamento Visão Visão Templo Templo Romântico Trovão Trovão Planeta Planeta Escalar Escalar Discutir 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 Forno Forno Aldeia Aldeia Charme 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 Admitei 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 admitem todo 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 prática 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 animado 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 farinha 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 ladra-o 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 física 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 desenvolve 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 público 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 charme charme admitem 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 todo 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 prática 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 animado animado farinha 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 ladrou ladra-o ladra-o 92 fatinha Desenvolve Público Público Diferente 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 Salário 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 Comércio 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 Levantar 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 Consultório Truque 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 Prazo 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 Solgave 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 Público Aplique 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 Coupa Culpa 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 Diferente Diferente Salário Salário Comércio Comércio Levantar Levantar Consultório Consultório Truque Truque Prazo Prazo Salgado Salgado Aplique Aplique Culpa Culpa Esforço 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 Sociedade 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 Agulha 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 Comparecer 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 Maneira 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 Dentro 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 Piloto 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 Necessário 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 Estômago 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 Convidado 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 Esforço Esforço Sociedade Sociedade Agulha Agulha Comparecer Comparecer Maneira Maneira Dentro 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 Piloto 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 Necessário Necessário Estômago 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 Convidado 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 Rece wäre Obdecer Interesse 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 Cultura Oceano 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Culpado 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 Rizão 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 Riqueza 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 Resposta 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 Arco 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 Obedecer 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 Interesse Interesse Cultura Cultura Oceano Oceano Com um ouro Com um ouro Culpado Culpado Razão Razão Riqueza Riqueza Resposta Resposta Arco Arco Produzir 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 Continuar 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 Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Cidadão 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 Lama 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 Valor 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 Documento 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 Vista 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 Comprimido 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 Em vez de Em vez de Em vez de Produzir 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 Continuar Continuar Assim Sendo Assim Sendo Cidadão 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 Lama 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 Valor 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 D Comprimido Comprimido Em vez de Em vez de Pauzinho 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 Compartilhar 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 Preparar 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 Talvez 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 Lançar 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 Trabalho 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 Companheiro 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 Estúpido 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 Honesto, honesto, honesto. Honesto, vizinho, 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 vizinho. Tózinho Tózinho Compartilhar Compartilhar Preparar Preparar Talvez Talvez Lançar Lançar Trabalho Trabalho Companheiro Companheiro Estúpido Estúpido Honesto Honesto Vizinho Coragem 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 Fio 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 Concertar 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 A fronteira. Diligente. 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 Resultado. 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 Complicado. 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 Senhante. Senhante. Semelhante. Semelhante. Descobrir. 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 Recuperar. 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 Coragem. Coragem. Fio. Fio. Concertar. Concertar. A fronteira. A fronteira. Diligente. Diligente. Resultado. Resultado. Complicado. 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 Semelhante. Semelhante. Descobrir. 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 Recuperar. Recuperar. Exemplo. 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 Amizade. 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 Campanha. 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 Clima. 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 Montanha. 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 Junts. 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 Dobra. 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 Sentindo-me. 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 Rabo. 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 Poucum. 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 Exemplo. 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 Amizade. Amizade. Campanha. 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 Clima. Clima. Montanha. Montanha. Junte-se. Junte-se. Dobra. Dobra. Sentindo-me. Sentindo-me. Rabo. Rabo. Pouco. Pouco. Tarefa. 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 Espaço. 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 Colina. 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Cintura 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 Prémio 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 Desajo 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 Enquanto 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 Embrulho 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 Movimento 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 Tarefa 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 Espaço 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 Colina Colina Muito 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 Pequeno Muito Pequeno Cintura 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 Prémio Prémio Desajo 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 Desejo Desajo Enquanto 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 Embruído Embrulho Movimento Movimento Acidente 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 Falhou 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 Alarme 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 Retorna 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Gramática 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 Deserto Deserto Carteira Balanço Rocha 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 Acidente Acidente Falhou Alarme Alarme Retorna Retorna Quadro Armação Quadro Armação Gramática Gramática Deserto Deserto Carteira Carteira Balanço Balanço Rocha Rocha Lógico 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 Adolescente Adolescente Nunca 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 Confundir 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 Suceder 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 Librar 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 Personagem 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 Voz 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 Nenhum 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 Maconha 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 Lógico Lógico Adolescente Adolescente Nunca Nunca Confundir Confundir Suceder Suceder Librar 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 Personagem Personagem Voz 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 Nenhum 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 Maconha 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 Remover 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 Fluxo 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 Transmissão 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 Crescer 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 Batida 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 Altura 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 Faz 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 Frase 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 Dor Tosse 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 Fluxo 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 Transmissão 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 Crescer Crescer Batida Batida Altura Altura Faz Faz Frase Frase Dor Dor Tosse Tosse Complexo 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 Médicum 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 Justa 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 Corrigir 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 Aceitar 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 Falso. Conjunto. 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 Unha. 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 Alma. 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 Exercício. 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 Complexo. Complexo. Médico. Médico. Justa. Justa. Corrigir. Corrigir. Aceitar. Aceitar. Falso, falso, conjunto, conjunto, unha, unha, alma, alma, exercício, exercício, respiração, 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 em voz alta, em voz alta, em voz alta, em voz alta, ataque, 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 dividir, 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 subir, 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 cansado, 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 costoneiro, 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 pele, 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 experimentares, 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 Arreia 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 Respiração Respiração Em voz alta Em voz alta Ataque Ataque Dividir Dividir Subir Subir Cansado Cansado Costumeiro Costumeiro Pele Pele Experimentares Experimentares Areia Areia Brigo 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 Importa 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 inferno roubar roubar remédio 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 experiência 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 aparecer 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 antigo 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 inteligente 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 CERPINTAIRO 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 BRIGO BRIGO IMPORTAM INFERNO INFERNO ROUBAR ROUBAR REMÉDIO REMÉDIO EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA APARECER APARECER ANTIGO ANTIGO INTELIGENTE 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 CERPINTAIRO 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 REPARAR ANUNCIAR 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 Perdoar Perdoar Ferramenta 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 Relação 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 Significar 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 Básico Vásico 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 Troca 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 reparar reparar anunciar anunciar perdoar perdoar ferramenta ferramenta relação relação significar significar básico básico pousada pousada troca troca classificação classificação carregar 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 liberdade 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 ninguém 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 plano 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 Depressivo Superfície 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 Padronizar 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 Sair 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 Lavanderia 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 Ainda 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 Carregar Carregar Liberdade Liberdade Ninguém Ninguém Plano Plano Depressivo Depressivo Superfície 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 Padronizar 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 Sair Sair Lavanderia 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 Ainda 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 Especialmente 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 GESTO Vista GESTO GESTO PROVISTAN 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 VARIOS 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 DOENÇA 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 RELATIVO 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 SURDO 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 ABBAIXO TRIGO 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 RELATIVO LISTAN PROVISTAN 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 VARIOS 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 RELATIVO RELATIVO SURDO 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 ABBAIXO 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 TRIGO 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 LIDAR COM 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 UN NEGÓCIO 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 Reclamar 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 Estrutura 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 Guia 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 Milhão 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 Imagina 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 Alvorecer 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 Semente 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 Lidar com Lidar com Um negócio Um negócio Reclamar Reclamar Estrutura Estrutura Guia Guia Milhão Milhão Imagina Imagina Alvorcer Alvorcer Momento Momento Semente Semente Século 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 Lixo 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 Picante Ordem 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 Chão Chão Comunidade 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 Ganho Ganho Verdade 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 Joelharia 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 Multidão 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 Século, 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 lixo, lixo, picante, picante, ordem, ordem, chão, chão, comunidade, comunidade, ganho, 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 verdade, verdade, joalharia, joalharia, multidão, Jornal, 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 lei, 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 trabalhos, 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 facto, 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 Netureza 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 Solta 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 Tratar Funcionários 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 Tecnologia 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 Vermelho 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 Jornal Jornal Lei Lei Trabalhos Trabalhos Facto Facto Natureza Natureza Solto Solto Tratar 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 Funcionários Funcionários Tecnologia Tecnologia Vermelho 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 Escopo 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 Debaixo. 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 Lacuna. 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 Confortável. 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 Amplo. 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 Esturo. 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 Içaitu. 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 Con. 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 Exceto. 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 Ninho. 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 Escopo. Escopo. Debaixo. Debaixo. Lacuna. Lacuna. Confortável. Confortável. Amplo. Amplo. Futuro. Futuro. Efeito. 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 Com. Com. Exceto. Exceto. Ninho. Ninho. Trimestre. Ninho. Trimestre. 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 Multiplicar. Multiplicar. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Juiz. 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 Grande. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Apertar-se. 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 Possivelmente. 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 Tampa. 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 Estranho. 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 Trimestre. Trimestre. Multiplicar. Multiplicar. Em linha Rita. Em linha Rita. Juiz. Juiz. Grande. 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 Algum lugar. Algum lugar. Apertar. Apertar. Possivelmente. Possivelmente. Tampa. 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 Estranho. Estranho. Em vez. Em vez. Em vez. Vela. 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 Palácio. 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 Escravo. 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 Evitar 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 Muito 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 Castelo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Propriedade 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 Manga 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 Em Vez Em Vez Vela Vela Palácio Palácio Escravo 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 Evitar Evitar Palácio Muito Muito Castelo Castelo Meio Ambiente Meio Ambiente Propriedade 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 Louco Bastante 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 Sofra 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 Excavação 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 Arrumado 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 Servir 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 Elétricum 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 Desafio 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 Respeito 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 Março 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 Louco Louco Bastante Sofra Sofra Escavação Escavação Arrumado Arrumado Servir Servir Elétrico Elétrico Desafio Desafio Respeito Respeito Março Março Já 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 Impressionar 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 Começar 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 Caridade 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 Prejuízo 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 Calor 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 Queimar 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 Emprestar 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 Líquido 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 Crida Querida 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 Já Já Emprestar Impressionar 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 Prejuízo 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 Líquido 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 Cruz 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 Bocejar 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 Relaxar 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 Difícil 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Adormecido 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 Dúzia 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 Fork 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 Adiante Legal 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 Cruz Cruz Bocejar 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 Relaxar 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 Difícil Difícil Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Adormecido Adormecido Dúzia Dúzia Fócon Fócon Adiante 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 Perfeito 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 Névoa 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 Além disso Além disso Além disso Além disso História 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 Criu 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 Juventude 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 Universidade 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 Deputados TEMPERATURA 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 Real Horrôn 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 Perfeito Perfeito Névoa Névoa Além disso Além disso História História Criou Criou Juventude Juventude Universidade Universidade Temperatura Temperatura Real Real Horror Horrôn Tempestade 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 Gigante 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 Entre 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 Golpe 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 Nomeás 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 Quiloroso 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 Seu 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 Nomeás Nomeás Nomeá Nomeás Mordida 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 Tempestade Tempestade Gigante Gigante Entre Entre Golpe Golpe Nomear Nomear Queiloroso Queiloroso Seu Seu Nós Nós Droga Droga Mordida 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 Travesseiro 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 Possível 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 Nação 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 Marca 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 Coção 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 Gritar 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 Conquistar 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 Silêncio, silêncio, poema, 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 aceita, aceita. Aceita, aceita, travesseiro, travesseiro, possível, possível, nação. Nação, marca, marca, coção, coção. Gritar, gritar, conquistar, conquistar. Silêncio, 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 poema, poema, aceita, aceita. Soldado, soldado, soldado. Soldado, quadra, quadra, quadra. Explicar. 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 Menor. 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 Asa. 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 Difundido. 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 Cru. 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 Quando, 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 bate-papo, bate-papo, bate-papo. Inimigo, 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 soldado, soldado, quadra, Explicar, explicar, menor, menor, Asa, asa, difundido, difundido, cru, cru, Quando, 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 bate-papo, 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 Inimigo Inimigo Personalizadas 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 Demora 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 A principal A principal A principal A principal Tribunal 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 Proteger 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em De fato De fato De fato De fato De fato Através 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 Desapontado 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 Perderes, perderes, personalizadas, personalizadas, Lemora, lemora, a principal, a principal. Tribunal, tribunal, proteger, proteger, confiar em, confiar em, de fato, Através, através, desapontado, desapontado, Perderes, perderes, área, 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 Educar, 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 Região 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 Pol 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 Local 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 Grosso 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 Adicionar Adicionar Rota 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 Perceber 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 Região. Região. Polo. Polo. Local. Local. Grosso. Grosso. Adicionar. Adicionar. Rota. Rota. Amedrontar. Amedrontar. Perceber. 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 Sentido. 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 Amostra. 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 Orgulhoso. 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 Peça. 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 Erro. 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 inseto 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 habilidade 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 sólido 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 empresa 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 sentido sentido amostra amostra orgulhoso orgulhoso peça peça erro erro trilho trilho inseto inseto habilidade 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 sólido 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 despertar 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 apesar 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 honra 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 rico 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 nível 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 concurs 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 Batalha? Examinar. 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 Grau. 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 Cunitaz. 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 Despertaz. Despertaz. Apesar. Apesar. Honra. Honra. Rico. Rico. Nível. Nível. Concurso. Concurso. Batalha. Batalha. Examinar. Examinar. Grau. Grau. Cunitaz. Cunitaz. Conce. Onze. Onze. Concha. 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 Providenciar. 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 Expressar Pó 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 Língua 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 Salve 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 Falta 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 Ilha 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 Graduado 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 Onde 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 Concha 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 Providenciar 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 Expressar Expressar Pó 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 Língua 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 Salve 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 Falta 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 Ilha 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 Paul Paul Pó Paul Paul Excelente 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Senhor 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 Sibonete 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 Ó Ó Ó Ó Forma 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 Equilibrar 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 Pedir emprestado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Grosseiro Grosseiro Poulo Poulo Excelente Excelente Que diz respeito Que diz respeito Senhor Senhor Cibonete Cibonete O O Forma Forma Equilibrar Equilibrar Pedir Ampostado Pedir Ampostado Imposto 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 Repolho 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 Ferver 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 Informar 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 Peso 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 Competir 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 Inicio 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 Partida 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 Abrilho Lá Abrilho Abrilho Brilho Tímido 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 Imposto Imposto Repolho Repolho Ferver Ferver Informar Informar Peso Peso Competir Competir Início Início Partida Partida Brilho 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 Tímido Tímido Uniform 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 Cego 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 Dívida 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 Capítulo 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 Educado 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 Feliz 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 Salto 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 Masculino 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Uniforme Uniforme Cego 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 Dívida Dívida Capítulo Capítulo União 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 Educado Educado Feliz Feliz Salto 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 Masculino 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 Em dobro Em dobro Recioso 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 Problema 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 surpresa 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 sentir 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 certo 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 lindo 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 rai 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 contato 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 rai Exército Exército Recioso Recioso Problema Problema Surpresa Surpresa Sentir Sentir Certo Certo Lindo Lindo Reis Reis Contato Contato Em Em Exército Exército Entirar 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 Curioso 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 Propósito 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 Chuveiro 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 Solo 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 Tesouro 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 Desombra 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 Reduzir 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 Capaz 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 Igual 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 Enterrar Enterrar Curioso Curioso Propósito Propósito Chuveiro 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 Solo 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 Tesouro 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 Desombra 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 Unipam Preчик Lesombra Ludo O N Pix Resomini Desombra Memoria Rápido 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 Pista 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 Segue 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 Especial 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 Marinha 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 Arma Adulto 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 Lá 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 Torção 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 Rápido Rápido Vista Vista Segue Segue Especial Especial Marinha Marinha Melhor Melhores Arma Arma Adulto Adulto Lá Lá Torção 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 Campo 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 Pot 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 Hábito 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Aventura 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 Acho 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 Sem 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 Espero 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 Ângulo 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 Repetir Repetir Campo Campo Pote Pote Hábito Hábito O suficiente O suficiente Aventura Aventura Acho Acho Sem Sem Espero Espero Ângulo Ângulo Repetir Repetir Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Elementar 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 Decidir 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 Talento 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 Importante 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 Acima 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 Conduzir 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 Tiro 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 Guerra 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 Ansioso 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 Duas vezes Duas vezes Elementar Elementar Decidir Decidir Talento Talento Importante Importante Acima Acima Conduzir 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 Tiro 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 Ansioso 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 Reunçar 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 Duvida Dovidar Dúvida Dúvida Cebola 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 Promessa 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 Solteiro 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 Pressione 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 Casamento 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 Acordado 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 Corredor 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 Derrota 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 Rionçar Rionçar Dúvida Dúvida Cebola Cebola Promessa Promessa Solteiro Solteiro Pressione Pressione Casamento Casamento Acordado Acordado Corredor Corredor Derrota Derrota Registro 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 Tal 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 Enganar 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 Fundição 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 Diminuir 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 Anjo 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 Cancelar 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 Ansioso 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 Capitão 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 Mobília 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 Registro Registro Tal 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 Enganar Enganar Fundição Fundição Diminuir 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 Anjo 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 Cancelar 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 isolation Anjo Manel Anjo luta filme 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 solta 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 maravilha 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 de várias de várias de várias de várias devo 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 vantagem 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 comunicar 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 militares 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 maçante 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 luta luta filme filme solta maravilha 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 de várias de várias devo 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 vantagem 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 comunicar 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 militares militares maçante 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 Há 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 Dificilmente 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 Mente 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 Júnior 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 Proveja 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 Atrás 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 Elogio 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 Parece Parece Até 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 Há 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 Mente 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 Júnior 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 Proveja Proveja Aluna Aluno Oluna Aluno 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 3